Olá, sejam bem-vindos ao canal. A cada dia que passa, essa novela de Moab e Fran está dando o que falar. Faz mais ou menos umas duas semanas que ela falou nas redes sociais que eles estão casados, ela e Moab. Mas, pelo que a gente ficou sabendo, já faz um certo tempinho, se eu não me engano, uns dois meses. E agora, como ele está aparecendo mais nos vídeos dela, no Instagram, interagindo, então as coisas estão aparecendo. E uma das coisas que está sendo comentado foi num vídeo que a Fran fez, que ela estava recolhendo alguns ovos, né? E aí o Moab estava junto. E chegou uma determinada hora que ela pegou e falou assim pro Moab que ela queria todas as senhas das redes sociais dele. De certo, o Instagram, o WhatsApp. E aí o Moab pegou e desconversou, falou que tinha esquecido. Aí a Fran falou assim, não, não tem problema, a gente faz novas senhas. Aí o Moab novamente desconversou, deixou, entre aspas, a Fran sozinha, falando sozinha e saiu andando. Isso significa o quê? Que ele não quer passar as senhas do celular dele. E aí a Fran pegou e falou, olha, eu quero saber porque eu quero controlar essa mulherada. Assim a Fran falou, quero controlar essa mulherada com o Moab, né? Pra ver o que elas estão comentando nas redes sociais. Não sei se ela quer por conta, como agora ele está mais, entre aspas, famoso, está tendo mais seguidores. Ou é por causa de, digamos, das ex-esposas, ex-mulheres que ele teve. Então, só que ficou uma coisa assim um pouco chata, né? Porque eu não sei também porque que ela quis gravar esse tipo de conteúdo. Pra chamar atenção? Porque também ela poderia muito bem pedir pra ele a senha. Ela, né, pedia a senha pra ele. E não precisava gravar. Se um caso, ele se negasse. E por que que ela gravou? Porque ela quer que as pessoas, não sei o porquê, de uma certa forma, fiquem sabendo. Né? Porque ela gravou, editou e subiu pro canal. Então, acho que ela não quer guardar segredo. Se ela quisesse guardar segredo, ela não mostraria essa parte do vídeo no canal dela. Então, o que, às vezes, sabe, eu fico pensando, o que me leva a crer, que ela quer chamar atenção mesmo. Porque, o que que vocês acham? Se ela não quisesse chamar atenção, ela não poderia ter cortado essa parte? Porque o que que ela quer que as pessoas pensem a respeito deles? Principalmente do Moab, que se recusou ali na hora, né, momentaneamente. Agora, eles foram viajar. Não sei pra onde que foi, porque eu acho que talvez a Fran não tenha falado ainda o destino. Aí, muitas pessoas estão falando que é a lua de mel. Mas, eu acredito que não seja a lua de mel, porque a mãe dela foi junto, né? Não sei, lua de mel a três, né? Porque a mãe dela foi junto. Isso vai dar muito pano pra manga ainda. Tá ok? O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixe seu like. Se você é novo ou novo no canal, se inscreva pra não perder nenhum conteúdo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.